Estúdio Zonco 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 Amém. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Transcrição e Legendas por Quintena Criança A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Gelsin kurabiş, Fikrifon ile şarkıcık kim olsa. İyi. 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 Orçader'di. Kaç para? Sayan. Orçader. Üç tane. İki yüz bin ördüm. Altı yüz milyar da. Hem daha da gelir. 50 euro, salvaro, gazdana. Şop. Gazstaneci. Música A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Estudio Roma 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 Tchau, tchau Tchau, tchau 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 E aí 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 E aí